O PECADO PELO PECADO POR IGNORÂNCIA Neste capítulo 4, o assunto é a oferta pelo pecado por ignorância. Trazer uma oferta pelo pecado significava que um pecado havia sido cometido. Ao trazer a oferta pelo pecado ao santuário, a pessoa estava literalmente trazendo o pecado representado por ela e pelo qual devia-se fazer expiação. É importante, amigo, que você saiba o seguinte. As várias palavras usadas na Bíblia para definir e descrever o pecado contém pelo menos os seguintes conceitos. Número 1. Pecado é desvio de um padrão definido. Transgressão da lei de Deus. 1 João 3, 4. E não importa se o desvio é acidental ou intencional. 2. Pecado é falhar em atingir o alvo da perfeição. O pecado é como uma flecha que não atinge o alvo. O arqueiro pode ter feito o melhor, mas não retezou o arco com força suficiente para a flecha atingir o alvo. 3. Pecado é desobediência. Desobedecer é possível somente quando se tem conhecimento da lei e de sua transgressão. Há graus diferentes de culpa na desobediência e Deus certamente considera isso. 4. Pecado é ofensa contra Deus. A pessoa pode pecar contra o próximo, um amigo, um parente, mas a primeira e maior ofensa é contra Deus. Amigo, esses conceitos mostram a gravidade e a complexidade do pecado. No caso de Levítico, capítulo 4, fala-se da oferta pelo pecado sem intenção, cometido involuntariamente, inadvertidamente, sem pensar. Mas acontece que a ignorância não é desculpa aos olhos de Deus. Uma vez que sabemos que pecamos, devemos buscar o perdão de Deus. Jesus Cristo foi a oferta pelo pecado para todo mundo, incluindo o ignorante Israel e, claro, incluindo você e eu. Pense no seguinte, o mesmo pecado cometido por pessoas diferentes não é igualmente pecaminoso. Por quê? Porque a luz, o conhecimento, sempre traz responsabilidade diferente. Um pecado idêntico cometido por uma pessoa ignorante e por alguém altamente civilizado deve ser considerado e julgado, em cada caso, de um ponto de vista diferente, é claro. A leitura de hoje nos faz entender que a seriedade da culpa variava com a posição e a informação de quem pecou. O pecado de um sacerdote era considerado mais grave do que o pecado de um líder ou de uma das pessoas comuns do povo. Como representante do povo diante de Deus, o pecado do sacerdote imputava culpa a todo o povo. Fica claro que os líderes religiosos têm uma responsabilidade maior diante do Pai Celestial. No caso explicado por este capítulo, a pessoa que trouxesse uma oferta pelo pecado estava reconhecendo que essa pessoa pecara involuntariamente por fraqueza ou por negligência. Estava buscando perdão por seus pecados e também limpeza cerimonial. A boa notícia de hoje é que, em Cristo, todos podemos receber perdão. Mas é necessária a seguinte atitude, reconhecermos a nossa culpa e confessarmos o nosso pecado ou os nossos pecados. Para quem está verdadeiramente arrependido, Jesus é a oferta salvadora. Um ótimo dia para todos nós. O que é 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 que é